A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes, coisas vãs Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes, coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo dos teus venenos A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes, coisas vãs Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes, coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo dos teus venenos 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 Dois venenos Dos teus venenos Logos Descrito Zero Dos teus venenos Obrigado.